Conta a história que o rei Luiz, o rei Luiz, Por amor se fez grande e feliz, se fez feliz, E aos teus pés assim eu ouvi ao flor te dizer um dia um sonhador. Madame Pompadour, mon amour, por tu juro, Será teu meu coração, que é um reinado de ilusão, Um trono de estrelas, verás que eu te darei, Madame Pompadour, rainha a ti, o rei. A CIDADE NO BRASIL Madame Pompadour, mon amour, por tu juro, Será teu meu coração, que é um reinado de ilusão, Um trono de estrelas, verás que eu te darei, Madame Pompadour, rainha a ti, o rei. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL